Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho aqui para comemorar com vocês o primeiro aniversário do canal. E num instante se passou um ano, hoje, terça-feira, faz um ano que eu lancei este projeto dos Sonhos de uma Leitora, um projeto cheio, cheio de livros, cheios de histórias, cheio de partilhas, com mais de uma centena de vídeos até agora, com mais de 400 subscritores já, foi um ano repleto, um ano cheio de coisas boas, com montes de recomendações, com montes de opiniões, com montes de leituras diversificadas, um ano repleto. E hoje eu venho comemorar com vocês e para comemorar eu venho responder a uma tag e fiquem até ao fim, porque no final eu vou ter aqui um passatempo especial para vocês. Então a tag que eu venho responder chama-se Aniversário no Booktube e foi criada pelo Book Your Imagination. Eu vou deixar todas as informações, como de costume, e as perguntas na caixa de descrição para o caso de vocês quererem consultar, bem como o link da tag original. Então vamos começar a responder. Primeira pergunta, que aniversário estás a comemorar? E este é, como já disse, o primeiro aniversário aqui do canal dos Sonhos de uma Leitora. Segunda, em que género ou géneros o teu canal normalmente se foca? E quem me segue aqui sabe que eu vou saltando um bocadinho entre vários géneros diferentes. Eu gosto muito de romance, seja contemporâneo, seja de época, seja romance histórico. Gosto muito de jovem adulto. Gosto muito de literatura infantil ou juvenil. Gosto muito de literatura adulta. Vou lendo no meio alguma não-ficção. Gosto muito de fantasia. Portanto, aqui no canal vão sempre aparecendo coisas novas e diferentes para diferentes faixas etárias. E eu vou sempre lendo um bocadinho de tudo, seja clássicos muito antigos ou literatura que acabou mesmo agora de sair. Eu sou uma pessoa muito diversificada nas leituras. Portanto, aqui no canal encontramos sempre um bocadinho de tudo, excepto de terror, talvez, porque eu sou uma verdadeira matricas. Durante este ano, do que mais te orgulhas no teu canal? Eu orgulho-me de tudo. Eu orgulho-me de ter tido a coragem de o começar, porque era um sonho já há muito, muito, muito tempo. Já há muito tempo que seguia booktubers e que sonhava um dia também fazer este tipo de trabalho. Eu orgulho-me de trazer opiniões diversificadas, como já referi. Eu orgulho-me de trazer listas de recomendações, de falar de livros que se calhar não são tão conhecidos. Eu orgulho-me da frequência de vídeos que consegui manter durante este ano. Não estou a querer dizer que vai ser sempre assim, mas de ter tido capacidade de gestão e tempo para fazer com que assim fosse durante este ano. E orgulho-me, acima de tudo, de toda a gente que veio falar comigo e que disse olha, comprei este livro por tua recomendação, li este livro por tua recomendação, gostei muito. Isso enche-me muito, muito o coração, deixa-me cheia de alegria. Todas as partilhas, toda a gente que veio comentar os meus vídeos, são coisas que, de facto, me enchem de emoção e de alegria. No final deste ano, eu olho para trás e vejo muito, muito isso e só tenho mesmo a agradecer. Quarta, recebes livros por opinião? Atualmente, não. Atualmente, todos os livros que eu trago por opinião foram comprados por mim ou foram-me oferecidos como presente e não para opinião. Não quero dizer que não o faço um dia, mas atualmente não tenho feito. Que tipo de vídeos gostas mais de fazer no canal? Eu gosto de fazer os vídeos todos, em geral. Gosto muito de fazer vídeos de listas e recomendações e também se tem sido algo que tem tido um feedback muito positivo. Mas são também os vídeos que mais me consomem tempo e preparação para eles. Portanto, nem sempre eu consigo fazer com muita frequência. Gosto tudo em geral. Gosto muito de falar das leituras que fiz no mês. Gosto muito de mostrar os livros novos e que eu estou entusiasmada por ler e receber feedback das pessoas que também já os leram. Gosto de gravar as opiniões de livros, mesmo sabendo que são vídeos que nem sempre têm tanta procura. mas são coisas que eu também gosto de fazer. Eu gosto de gravar os vídeos todos, em geral. Eu gosto muito disto. Que tipo de vídeos gostas mais de assistir no canal de outros booktubers? Eu costumo ou tento seguir os vídeos quase todos dos colegas. Nem sempre é possível, mas vou seguindo a sua maioria. Gosto muito de ver book haul e unboxings com a maior parte das pessoas. Gosto muito de ver o que é que as pessoas estão a comprar, o que é que também estão entusiasmadas para ler. Gosto muito de ver opiniões de livros que eu estou curiosa para ler também, para ver um bocadinho se estarão ao nível das minhas expectativas ou não. Especialmente quando são booktubers que têm gostos semelhantes aos meus e eu consigo ver logo ali se de facto eu vou gostar daquele livro ou não. Também gosto muito de ver os resumos mensais. Portanto, eu gosto também de ver os vídeos todos em geral. Sétima, já houve alguma coisa que tentaste fazer no canal e que não deu certo? Que não deu certo ou não deu certo exatamente? Eu acho que nunca aconteceu. A única coisa que eu fiz no canal e que deveria ter feito de outra forma, mas aí a culpa foi minha, que eu deveria ter feito de uma forma diferente, foi uma tag original que eu criei e que na altura não nomeei pessoas para responder. E se calhar devia ter feito isso para dar um bocadinho mais a conhecer a tag, porque é uma tag muito engraçada. Mas talvez um dia destes eu volte a responder à mesma tag e talvez identifique as outras pessoas. Estou a falar da tag que eu fiz inspirada no cantor Jimmy P. Mas não posso dizer que tenha sido uma coisa que tenha corrido mal, porque apesar de não ter tido uma grande divulgação, o próprio cantor viu a tag e deixou uma mensagem a dizer que ia ler um dos livros que eu tinha recomendado. Portanto, não há nada que tenha corrido mal aí. Simplesmente a parte da divulgação foi eu que falhei um bocadinho. Mas é como eu digo, qualquer dia eu volto a responder, porque é uma tag muito, muito engraçada. A seguir, há alguma coisa que já fizeste no teu canal e que não vais continuar a fazer este ano? Eu não sei muito bem ainda. Vou indo sempre e vou vendo. Vou vendo também feedback das pessoas e vendo o que é que as pessoas gostam mais e pedem mais e aquilo que as pessoas gostam mais de ver. Claro que uma pessoa procura sempre ter aqui um certo equilíbrio, porque, por exemplo, as opiniões de que já falámos, que têm menos visualizações, são se calhar os vídeos que trazem mais pessoas de fora ao canal, pessoas que estão à procura mesmo da opinião daquele livro específico e que vão ali parar de paraquedas e que nem sequer sabiam que o canal existia. É preciso sempre ter um equilíbrio. Eu gosto muito de fornecer muitas opiniões variadas, especialmente tendo em conta que eu leio para várias faixas etárias. Tenho apanhado muita gente de escolas e professores e bibliotecários que vêm ver as minhas opiniões e que os passam aos alunos e isso é extremamente positivo. Portanto, eu ainda não sei se há alguma coisa de que deixarei para trás. Para já penso que não. Nona, há alguma coisa que planeias fazer mais este ano? Eu gostava de fazer mais listas das que tenho feito, das mesmas que já falei, listas de recomendações. Algumas têm tido ótimas, ótimas reviews. O pessoal tem gostado muito, vocês têm deixado muitos comentários. Já houve gente a pedir mais listas desse género. Quando eu fiz lista para entrar em modo de férias, lista para quem quer ler mais de Orgulho e Preconceito, etc, etc. Portanto, aparentemente vocês gostam muito desse tipo de listas. Eu gosto muito de as fazer, simplesmente nem sempre tenho muito tempo porque elas consomem muito mais tempo a planear, mas é algo que eu gostaria de ter um bocadinho mais. Ainda não sei se será possível. Décima, há alguma coisa que planeias adicionar ao teu canal no próximo ano? Eu hesito sempre sobre TBRs. Eu há meses, quem me apetece mesmo gravar no TBR e mostrar-vos o que é que estou a planear ler, mas há outros meses que eu não faço a mínima ideia e como sei que normalmente eu leio por aquilo que me apetece e nem sempre compro TBRs, não sei se seria algo que vocês gostariam de ver. Portanto, se gostariam de ver TBRs, digam-me. Não sei se será algo que eu vá experimentar fazer de vez em quando, quem sabe. Eu fiz só um para o início do ano e tenho andado a cumprir mais ou menos até agora. Portanto, quem sabe, talvez seja algo que eu vá adicionar ao canal. A seguir, quais são os desafios que enfrentas hoje no teu canal? Desafios. Tempo é sempre um desafio. Tempo para dedicar aqui ao canal da forma como eu gostaria e como gosto de fazer. Nem sempre tenho tanta disponibilidade como gostaria. O resto, desafios assim enormes, acho que não tenho porque o meu objetivo era dar a conhecer livros, era falar sobre livros, entusiasmar-se sobre a leitura, incentivar pessoas a ler e isso eu tenho conseguido. Portanto, tudo o resto é um bocado secundário. A seguir, que equipamento usas para gravar os teus vídeos? E eu comecei o canal um bocadinho à experiência para ver como é que me dava. Portanto, eu não investi em grande equipamento, investi no micro porque eu falo baixo e a minha voz é um bocadinho mais baixinha, então para ter melhor projeção de voz eu investi no micro, mas foi um investimento muito econômico e num suporte para o telemóvel que tenho num tripé que eu já tinha. Mais tarde, depois investi na Ring Light, que vocês devem conseguir ver aqui no reflexo dos óculos porque comecei a ter alguma dificuldade muitas vezes em gravar durante o dia e às vezes precisava de uma luz extra para ter mais flexibilidade do horário. Às vezes no inverno, mesmo às duas da tarde já não há luz, então eu precisei mesmo de ter uma luz extra durante este inverno, então foram os únicos investimentos que eu fiz a nível de material. Portanto, estão a ver que é uma coisa muito, muito simples, estou a gravar com o meu telemóvel pessoal portanto, não tenho aqui nada de grandes investimentos nem grande material. Claro que um dia eu gostaria de investir em mais alguma coisa, mas para primeiro ano, para experiência para ver o que é que funciona e o que é que não funciona, para mim, chegou-me perfeitamente. Décima terceira, qual é o melhor conselho que podes dar a um booktuber? Eu não sei se posso dar grandes conselhos a não ser fazer o que gostem. Portanto, o que funciona para mim pode não funcionar para outra pessoa. Portanto, experimentar, ver o que é que funciona pessoalmente, o que é que gostamos de ver. Ver também o feedback das pessoas, ver o que é que as pessoas gostam de ver e de ouvir. E, em geral, se for alguém que esteja com medo de começar, eu diria o que gostaria que me tivessem dito a mim própria, que era avança. Porque eu andava mesmo há anos a ver booktubers e a sonhar um dia, até podia fazer uma coisa do género e já podia ter avançado há muitos anos e nunca tive coragem. E se me perguntarem hoje, eu nem sei dizer exatamente o porquê. Mas, a verdade é que avancei, mais vale tarde que nunca. Portanto, aqui estou. E é uma coisa que me faz realmente feliz. Portanto, o melhor conselho que eu posso dar é seguir e ser feliz. E a última, qual é a melhor parte? Ter um canal de booktube. E a melhor parte são vocês. A melhor parte são vocês desse lado a assistirem, a comentarem. Todas as recomendações de livros incríveis que eu já recebi. Todas as partilhas. Gente a concordar com a minha opinião, às vezes quando eu achava que a minha opinião não coincidia com a maioria. Gente que me veio a incentivar a ler alguns livros que eu tinha acabado de comprar e que estava um bocadinho receosa se iria gostar ou não. Portanto, toda a vossa interação, toda a vossa presença, todas as vezes que vêm ver um vídeo meu, que comentam, que deixam um gosto, que partilham comigo de alguma forma as vossas leituras, para mim, isso é a melhor parte do booktube. É ver esse feedback, é ver essa interação. Todas as vezes também que me pedem a mim para recomendações, que me pedem opiniões, que sei que andam a partilhar os meus vídeos. Tudo isso é a melhor parte, é o que me enche o coração, é o que me deixa super, super feliz por ter começado este projeto e a querer sempre continuar. E é isso pessoal, essas foram as minhas respostas à Booktech. Refletem um bocadinho este ano da jornada para referir também que neste ano da jornada de booktube se sumou uma jornada de escrita. Eu estou neste momento a lançar o meu primeiro livro. Portanto, o meu primeiro livro a ser publicado. É um livro infantil, chama-se Trabalhos de Princesa e encontra-se em pré-venda. Para o caso de não terem visto o vídeo em que eu falo um bocadinho sobre isso, eu vou deixar aí nos cards. E se quiserem saber mais informações ou adquirir este livro, que está com um bom desconto agora durante a pré-venda, eu vou deixar os links na descrição do vídeo para vocês poderem ir lá e adquirirem a vossa cópia deste livro Infanto ao Juvenil, sobre uma história de uma princesa que sente que deve trabalhar para ajudar os pais e aliviar o trabalho deles que estão tão, tão cansados. E então hoje não podia ser festa sem haver uma prendinha para todos vocês e eu então estou a sortear um livro até 20€ na UUK. Portanto, o sorteio funciona de uma forma muito simples. Tem que subscrever o canal, deixarem um gosto e comentarem a dizer que estão a participar. O vencedor desse sorteio, depois será contactado por mim e pode escolher um livro na UUK até 20€ se lhe há depois enviado para casa. Portanto, aproveitem, é uma chanta oportunidade porque não é um livro qualquer, é o que vocês quiserem até 20€. Não se esqueçam de subscrever, de deixarem um gosto. Partilhem também o vídeo com os vossos amigos para lhe darem a possibilidade de ganhar este prémio e também para ficarem aqui a conhecer um bocadinho melhor este canal dos sonhos de uma leitora. E não se esqueçam também de comentar que depois o sorteio será com base em todos os comentários. O sorteio vai decorrer até dia 3 de setembro portanto, hoje é dia 24 por isso, vocês têm uma semana e meia para participar até dia 3 e na semana a seguir eu vou anunciar então o vencedor. Não se esqueçam então de subscrever deixarem um gosto e partilharem com os vossos amigos. Não se esqueçam de inspeitar o meu livro novo que está em pré-venda e eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras! Tchau! Tchau!